Olá Gamers, o meu nome é Jogador Playz e sejam bem vindos aqui a um novo vídeo no canal E Gamers hoje trago-vos o vídeo onde vou mostrar os jogos que vão sair grátis para o Playstation Plus Claro que para vocês terem estes jogos vocês têm que ter Plus E Gamers os jogos que o Plus envolve a PS Vita, PS3 e PS4 para aqueles que não sabiam E Gamers para a PS Vita eu não conheço muito bem os jogos nem para a PS3 porque nunca tive nenhuma das consolas Por isso fica ao vosso critério mas aconselho sempre a vocês tirarem estes jogos ou adicionarem à vossa biblioteca para poderem jogar Então para a PS Vita e também vai ter em conjunção a PS4 temos Sky Force Anniversary Mais uma vez Gamers sei muito pouco do jogo mas penso que tem a ver com naves Depois para a PS4 e PS Vita vamos ter o Who Exatamente, é um jogo que tem a ver com plataformas e tem a ver com cores Pouco ou mais eu sei sobre as Show Gamers Para a PS3 é um dos meus jogos favoritos que eu joguei na PS4 principalmente no VR E vocês estão a ver aqui a passar no vídeo e vocês podem ver o link na descrição Se quiserem ver eu a fazer o unboxing ao VR e a jogar este jogo Hustle Kings para a PS3 um jogo de snooker muito muito bom e muito muito viciante Gamers Mesmo muito viciante Para a PS3 vamos ter aqui também Monster Jam Battlegrounds Que eu sei que é um jogo de camiões ou neste caso daqueles jipes enormes de 4x4 super gigantescos Onde vocês pensam que possam andar em certos rins ou pela cidade não tenho bem a certeza Por isso não faço a mínima ideia Depois como jogos bónus ainda a sair este mês vamos ter That's You Estou que é um jogo bónus da PS Plus que tem saído nos últimos meses Vamos ter também Rix Mechanized Combat League para a Playstation VR Que também já saiu o mês passado e vai continuar a sair como jogo bónus este mês de Outubro Depois para a PS4 e era um jogo que eu já estava a pensar em comprar há algum tempo E ainda bem que não comprei Amnésia, a coleção de Amnésia, os dois jogos de Amnésia, jogos de terror Que eu estava muito curioso em experimentar E Gamers, o melhor jogo deste mês de Outubro para a Playstation 4 vai ser sem dúvida nenhuma Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain Um dos jogos mais vendidos da saga Metal Gear Solid E um com as melhores críticas Eu pessoalmente só joguei para aí uma ou duas horas do jogo Nunca o comprei Por isso vou ter a oportunidade para realmente entrar em fundo com este jogo Gamers, digam-me nos comentários se vocês já jogaram algum destes jogos Se vocês vão fazer o download Eu gostaria imenso de saber E Gamers, muito obrigado então por terem assistido Não se esqueçam de deixar o vosso like Não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais Que vai estar na descrição Gamers, vejo-vos a todos no próximo vídeo E Gamers Continuem a jogar E Gamers Em programas E Gamers E Gamers